Olá pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim então pessoal a dica de hoje eu vou estar passando para vocês aqui como você montar isso a própria guirlanda aí na sua casa com o curso aí bem baixo aí você tá comprando as coisas você mesmo está montando sai muito mais barato do que você comprar ela uma pronta e ela também vai ficar do jeito que você quer então pessoal eu comprei essa espuma aqui comprei ela inteira aí é uma barra inteira que vem eu cortei aí do tamanho que eu queria minha guirlanda e ela é boa pessoal porque você consegue aí tá colocando os enfeites nela e aqui com bastante facilidade comprei um top vermelho comprei dois festões de dois metros um branco e um branco com verde e aí eu já está começando montar aí a guirlanda tá mostrando para vocês aí passo a então pessoal eu comecei aqui com a festão verde mas eu vi que não ficou legal então eu acabei trocando aí eu comecei com o festão branco e vou estar colocando aí o verde em segundo lugar que vai destacar mais pessoal se você não é inscrito no meu canal aí pessoal se inscreva aí deixe seu like compartilhe meu vídeo deixe um comentário aí e minha guirlanda está ficando assim tô gostando bastante do resultado e eu queria eu mesmo está montando minha guirlanda aí aqui pessoal eu já coloquei aqui o top vermelho em seguida aí eu vou estar colocando os outros enfeites né eu queria tá montando ela e gravando aí o passo a passo para vocês aí aí eu coloquei aí essas duas flores a dourada que deu um destaque já e bem bem legal eu acredito aí pessoal que eu gastei em torno aí de 35 35 reais aí para estar montando a minha guirlanda você vai tá comprando pronto aí eu tive pesquisando preços é que valores aí de 80 100 150 reais uma guirlanda pronta e as mais simples e são mais baratinha mas também não vai se destacar tanto também aí eu comprei duas botinhas aí de papai noel para estar pendurando no meio em seguida eu tô colocando aí esta florzinha vermelha aí com com uns galinhos ali de uns galinhos verde que eu já tinha aqui em casa que é do ano passado eu tinha guardado então eu achei que ia ficar bem legal se eu colocasse aqui na minha guirlanda aí coloquei aqui pessoal no meio umas bolinha aqui bem discretinha dos dois lados e minha guirlanda ficou assim pessoal eu não consegui colocar ela na porta porque a nossa porta aqui ela é porta camarão então fica bem difícil de colocar na porta aí a porta é muito pequena e não abrir e não fechar vai estar estragando minha guirlanda aí eu preferi tá colocando aqui do lado mesmo na parede embaixo coloquei um sininho dourado coloquei aqui na parede embaixo da minha lá da lâmpada aqui e eu gostei bastante do resultado se você gostou e também pessoal deixe seu comentário de seu joinha se inscreva no meu canal deixe seu like um abraço a todos e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.